Os ponteiros marcam horas Só que eu sou sempre o último a ver E eu queria saber se tu demoras Ou se vais acabar por esquecer O tempo conta-me histórias Só que todas ficam assim por lenha De ti com as tuas memórias Por mais que possam doer Por mais que possam doer Foram horas sem ti Que se tornaram dias Sem ti E por mais que eu faça planos Por mais que passem anos Eu não quero nem mais um dia Sem ti Eu não quero nem mais um dia Sem ti Será que tudo foi sincero? Será que tu me consegues ouvir? Eu já te disse que eu espero Se juras nunca mais perdi No final de contas Eu faço as contas E eu sei que sais a perder Mas faço de conta Quando me contas E eu não consigo entender Quando tu falas As pedras me calma Eu não dou o braço Eu não dou o braço a torcer Eu não quero nem mais um dia Eu não quero nem mais um dia Sem ti Eu não quero nem mais um dia Sem ti Sem ti Eu não quero nem mais um dia Eu não quero nem mais um dia Sem ti Sem ti